Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões para o concurso de oficial de promotoria 1. As inscrições encerram-se no dia 19 de janeiro de 2023. Provas marcadas para o dia 12 de março de 2023. Banca definida, Fundação Getúlio Vargas. Portanto, continuem assistindo as videoaulas da Fundação Getúlio Vargas para que vocês conheçam o perfil das questões de matemática. Então, vamos para mais uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Observe a sequência de figuras a seguir, mantendo o padrão nas figuras acima, o número de bolinhas na figura 15 é. Então, observe. Nós temos aqui, na figura 1, 4 bolinhas. Na figura 2, nós temos 10. Na figura 3, nós temos 18. E assim, sucessivamente. Então, a pergunta é, quantas bolinhas nós teremos na 15ª figura? Observe. Na figura 1, nós temos exatamente... Olha, se eu multiplicar a linha vezes a coluna, 2 vezes 3 dá 6. Só que eu tenho 4 bolinhas. Então, eu tirei 2. Então, dá 4 bolinhas. Na figura 2, se eu utilizar a mesma sistemática, eu tenho 3 vezes 4 dá 12. Como eu tenho 10 bolinhas, então, 12 menos 2 dá 10. Então, vocês estão observando que eu devo multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas. Ou os elementos que estão na primeira linha, na primeira coluna, na primeira linha. Observem a figura 3. Eu tenho 4 bolinhas na coluna 1, 5. Então, aqui vai ficar exatamente 4 vezes 5 dá 20. Menos 2 dá 18. Observe. Então, vamos verificar na figura 15. Então, vejam. Quando a gente fala figura 3, eu multiplico 4 vezes 5. Quando falo figura 2, 3 vezes 4. Quando falo figura 1, 2 vezes 3. Portanto, na figura 15, nós teremos exatamente 16 vezes 17. Ou seja, 16 elementos na coluna, 17 elementos na linha. Menos 2. Então, nós teremos 272 menos 2, 270 bolinhas. Alternativa letra D. E aí? Gostou da resolução? É uma questão de raciocínio lógico da Banca Fundação Getúlio Vargas, que será a organizadora do concurso de oficial de promotoria 1, cujas inscrições encerram-se no dia 19 de janeiro de 2023. Portanto, se você gostou, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho, assim continuarão recebendo as notificações para as demais videoaulas deste concurso de oficial de promotoria 1 do Ministério Público do Estado de São Paulo. E se você gostou, dá um night. Se está estudando para este concurso e também para outros concursos, cujos conteúdos de matemática são os mesmos, acessem a playlist oficial de promotoria 1, Banca Fundação Getúlio Vargas. O link está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.